Hello and welcome to English in Brazil and today you are going to test your listening skills with a different accent Eu sei que vocês amam esses testes de listening aqui no canal, por isso eu preparei um pouco mais hard hoje, level hard Por que é hard? Porque é com um sotaque um pouco diferente do que a gente tá acostumado a escutar na mídia o tempo inteiro Que é o sotaque sul-africano. Será que você consegue entender 100% do que vai ser falado aqui nesse vídeo? Não sei, eu quero que você me conte aqui nos comentários, então já pega um papel, uma caneta ou até o celular Pra você ir anotando as suas respostas, porque essa é uma atividade mesmo, tá? Você vai precisar fazer anotações pra você realmente testar o quanto você tá entendendo daquilo que escuta Eu tô aqui de 9 meses de gestação, gente, a qualquer momento eu posso ganhar essa bebê aqui E por isso o Cambly me deu até um presente, foi pra mim e pra vocês também O Cambly é uma plataforma pra você fazer aulas de conversação com professores do mundo todo Inclusive o professor Mark, que a gente vai ter aqui na aula de hoje com o sotaque da África do Sul E eles deram de presente pra vocês um cupom de desconto exclusivo meu, não é nenhuma campanha que tá rolando É pra mim mesmo, é um cupom de 60% de desconto nos planos anuais do Cambly É praticamente a Black Friday antecipada aqui no English in Brazil É o maior desconto que o Cambly já deu com planos a partir de R$ 74,00 Pra você praticar a sua conversação, que é uma habilidade tão importante Às vezes a gente já tem muito conhecimento, mas a gente precisa de prática E isso o Cambly oferece com maestria Então com esse código aqui você ganha 60% de desconto nos planos do Cambly Além de uma aula grátis pra você experimentar Mas corre que é só por uma semana, tô postando esse vídeo hoje, segunda-feira Essa promoção Savalle, até a próxima segunda, tá? Eu acho até que a nenê já vai ter nascido, vamos ver aqui Mas aproveita porque é realmente um desconto super especial que eles estão oferecendo Só pra quem acompanha aqui o English in Brazil Então vamos ao teste, como é que vai funcionar? Você vai ter que escutar com atenção e sem legenda, né, em inglês O que esse professor falou sobre a África do Sul, país onde ele nasceu e cresceu He's born and raised in South Africa Enquanto você escuta, você tem que responder quatro perguntas Seguem as quatro perguntas aqui, ó Primeira pergunta Qual o maior estereótipo a respeito da África do Sul? Quantas línguas são faladas lá? O que ele fala sobre a infraestrutura na África do Sul? E qual a maior atração turística na África do Sul? Então você tem que responder essas quatro perguntas Por isso que eu falei, pega um papel, uma caneta Pra você ir fazendo anotações Que é como se fosse um teste de Cambridge aqui, né Estamos aqui fazendo atividades como a gente faria em testes de inglês De proficiência, enfim Então leva a sério pra você realmente tentar descobrir o quanto você consegue entender, tá bom? Você tem essas quatro perguntas, bora pro vídeo One of the biggest stereotypes, I guess, for South Africa in general Is that everyone here is of African descent So that we all have a darker complexion and darker skin color Which, of course, is not true I'm born and raised in South Africa Multi-generational throughout my family But we also have a huge mix of cultures here So South Africa itself has 11 official languages Which means many different tribes Lots of African tribes So English is one of the main languages But white people, I guess, my people We make up a very small percentage of the population And the infrastructure in South Africa is pretty advanced If you compare us to the rest of Africa We're not exactly a first world country We are labeled as third world But there's a lot of money here But unfortunately, there's also a lot of poverty And that's due to lack of education, the infrastructure But every day, something new is being built So over time, we are developing And if you come to one of our cities It's the same as going to a city in America, I guess It's very built up Lots of infrastructure Public transportation Crime Safety Money Poverty So, yeah, we kind of have a big mix here I think the main tourist point of coming to South Africa Is for our natural landscape The different landscapes that we have And the vast animal life that we support E aí, foi fácil? Foi difícil? Complicou por causa do sotaque? Não achou tão difícil assim? Me conta aqui que eu quero saber E olha, se você quiser escutar mais uma vez Antes de saber as respostas Volte pra esse tempo aqui do vídeo E faça de novo antes de você ouvir aqui as respostas Tá? Importante tentar mais de uma vez Mas vamos às respostas, né? A primeira pergunta é Qual o maior estereótipo sobre a África do Sul? E eu fiz anotações aqui também Ele falou que todo mundo tem descendência africana Ele falou Everyone is of African descent So that we all have a darker complexion And a darker skin color Então ele tá falando que É um estereótipo de que todo mundo lá Tem a pele escura E tem essa descendência africana, né? Achei legal que ele falou A darker complexion É a tês A pele escura, né? E aí ele fala Enfim, ele é branco, né? E ele fala que He is born and raised in South Africa Multigenerational throughout his family Então ele fala que lá Há um mix of cultures Então isso é uma das coisas que ele fala Sobre os estereótipos de lá Segunda pergunta Quantas línguas são faladas por lá? Essa pergunta foi fácil de responder, né? Ele fala Então o inglês é uma das línguas principais Mas as pessoas brancas Formam uma parte muito pequena da população Acertou essa? Essa não foi tão difícil, né? Bom, vamos pra próxima O que ele fala sobre a infraestrutura na África do Sul? Essa foi uma pergunta que a resposta é um pouco mais longa, né? Porque foi uma pergunta mais aberta Ele falou Então é bastante desenvolvida, né? Se você comparar com o restante da África Inclusive muita gente pensa Que a África do Sul é o continente Não, o continente é a África A África do Sul é um país só, né? Então comparando com o resto da África Ele acha que a infraestrutura é bem avançada Mas eles não são um first world country Não são países de primeiro mundo São third world country But there's a lot of money there Tem muito dinheiro lá Assim como muita pobreza Vai lembrando um pouco o Brasil, né? Muita gente com muito Muita gente com muito pouco, né? E ele fala que isso acontece Due to lack of education Porque não há muito investimento em educação E aí ele falando sobre South Africa, né? O país Ele fala que ir a uma cidade por lá É como ir a uma cidade dos Estados Unidos Porque tem muita infraestrutura Public transportation Então nada muito diferente De um país da América Tem crime, safety, money, poverty We kind of have a big mix here Então tem crime, segurança, dinheiro, pobreza A gente tem meio que uma mistura de tudo aqui De novo, lembra um pouquinho o Brasil, né? É isso que ele falou sobre a infraestrutura E qual a maior atração turística na África do Sul? Vocês lembram? Ele respondeu que é Natural landscape And vast animal life That they support Então é claro que é Essas paisagens naturais E essa vida selvagem, né? Animal Os animais que eles têm por lá Quero saber quem gabaritou Essas quatro aqui Quem gabaritou? Levanta a mão Let me know in the comments E agora um último desafio aqui Eu perguntei pra ele O que você não pode perder Se você visitar a África do Sul So now you listen And try to understand What you can't miss If you visit South Africa So, for anyone looking to visit South Africa Please, you need to come and see the garden route This is along the coastline in the Westin Cape It's one of our most fantastically, magically, adventurous parts Where nature is more abundant than concrete Lots to see, lots to do Food to eat And it's quite large So many, many kilometers And of course The famous wine route In the Cape Very popular Se quer escutar mais uma vez Volta pra esse minuto aqui do vídeo Então, o que ele falou aqui Foi que você You can't miss The garden route The garden route Que eu procurei na internet E é uma rota, né? Muito linda De natureza Lots of things to see and do That's what he says E também tem The famous wine route In the Cape Which is very popular Tem uma parte de Wine route Então, essas são as duas coisas Que ele menciona Que você Can't miss Então, eu espero que tenha gostado Do teste de hoje Se quiser mais testes como esse Você pode dar uma olhada Nessa playlist E também Pedir outros sotaques aqui, né? My accent is my identity Hoje eu tô até caracterizada Aqui de moletom Da coleção do English in Brazil Link na descrição Se você quiser dar uma olhada, viu? Não deixa de aproveitar O desconto no Cambly E se quiser saber Se a minha nenê já nasceu Dá uma olhada no meu Instagram aqui Que eu vou te contar por lá, tá? Não sei ainda Tô gravando tudo aqui Com antecedência Mas quem sabe Ela já até nasceu E aí você fica sabendo Lá pelo Instagram Se inscreve no English in Brazil Pra mais dicas e aulas de inglês E a gente se vê no próximo vídeo